Quando ela sai da sala, ela voltou chorando. Meu, como se a Madonna tivesse, sei lá, dado uma surra nela. Não sei explicar. E você tem pra nós ouvir. Esse ano a MTV comemora 30 anos da sua chegada no Brasil. Eu tô fazendo uma série especial aqui, que você pode ver no meu IGTV. Vários episódios diferentes, conversando com um monte de gente legal que fez parte dessa história. E minha conversa hoje é com ela, minha amiga querida. Marina Persoca! Bom, Marquinhos! É sempre bom te ver, sabia? Eu tô fazendo essa série da MTV e é bom porque a gente tá conversando mais, né? Parece que a MTV mesmo se uniu mais esse ano, né? Completamente, né? Porque, bom, são 30 anos da MTV. A gente tem aquele nosso grupo que a gente não larga o osso desde os 25 anos de MTV. As pessoas não sabem, mas nós temos um grupo de WhatsApp. Temos um grupo de WhatsApp MTV com muita gente, né? Nossa! Maravilhoso! A gente posta um monte de coisa. Quando a gente lança alguma coisa legal, a gente vai lá, a gente comenta, a gente comemora. Quando tem alguma denúncia, a gente critica, a gente procura saber. Meu, assunto que não falta. Você lembra da nossa vinheta de 10 anos? Como foi legal aquela campanha? Não foi muito legal? Todo mundo de branco. Você me carregou no colo. Me carreguei no colo. Você estava no piano, não foi? Então, foi isso. Eu, bom, você sabe que eu sou muito tímida, mas assim, tem uns momentos que eu falo assim, não, essa hora é minha. Como é que você foi parar na MTV? Eu era, eu nunca tinha pensado em trabalhar em televisão, né? Apesar de gostar muito da MTV. Eu, na verdade, eu era uma adolescente, voltando um pouco mais atrás, eu era uma adolescente fanática por cinema e fanática por música, rock. Eu era louca por rock, rock inglês. MPB também gostava, mas eu era uma adolescente bem típica, assim. E aí, eu era muito louca pelos clipes também, eu adorava videoclipe. E quando eu era adolescente, no Brasil, não existia um programa de videoclipe. Aí, eu descobri, que me falaram, que essa é a Alina, que tinha uma TV nos Estados Unidos que tocava videoclipe o dia inteiro. Eu não acreditei, falei, não, peraí, não pode ser verdade isso. Em anos 80, hein? 81. Não é possível, não pode ser que tenha isso. E aí, eu falei, gente, eu preciso disso. É coisa, eu só preciso disso na minha vida, nada mais. E a MTV demorou 9 anos pra chegar no Brasil. Quando a MTV chegou no Brasil, eu já tinha 20. Tá no ar a MTV Brasil! Mas, enfim, ainda super interessada, era meio difícil e tal. E aí, tinha aquele time de VJs que era o Dream Team, né? Era a Astrid, a Cacamarca, a Maria Paula. Enfim, o Edgar entrou depois, mas era um grupo que eu ficava assim, eu ficava fascinada. Só que eu era uma estudante de cinema, eu queria fazer cinema, eu queria fazer direção, eu queria fazer direção de fotografia, eu queria fazer cinema. Esse era o meu lance. Estudando cinema? Estudando cinema. E tinha trabalhado como assistente de direção num filme com a Cris Couto de atriz. E cheguei pra ela e falei, Cris, tô precisando trabalhar, pagar minhas contas. Será que não tem nada pra mim, nem TV? Ela dura, né? A Cris falou, tem uma vaga de assistente de produção no cine, acho que você não vai querer. Porque ela me achava poderosíssima. Porque como eu era assistente de direção no filme, eu falava pra ela, agora você vai se maquiar, agora você vai se vestir, agora você vai se vestir, o diretor tá te chamando lá, não sei o que. Então ela achava que eu era muito, né? E tinha que fazer a entrevista, Mion, a entrevista dessa, essa entrevista de emprego era com o Zeca Camargo. Ah, já era com... Porque o Zeca era diretor de jornalismo. Era diretor de jornalismo. Eu não sei, eu achava ele o homem mais incrível do mundo. E, então, foi esse cara que foi me entrevistar. Então eu tava assim, gente, mas o que eu vou falar com o Zeca Camargo? Sabe, eu meio que dei uma travada, assim, entendeu? E aí saí da entrevista achando que jamais vão me chamar. Falei, gente, eu quase não falei, eu não falei nada que presta. Sabe quando você sai com aquela impressão que você falou? Não, gente, não vai rolar. Eu fiquei muito frustrada. E ele falou, te ligo depois do carnaval. Falei, ah, não vai ligar nunca. Já fui pra casa meio assim, não, mãe, não deu certo, sabe? Não vamos chamar. Cara, depois do carnaval... Ele ligou? Ligou. A apresentação Marina Persson. CD & TV. Toda sexta, às onze e meia da noite. Na MTV, a sua lanterna mágica. Aí comecei a apresentar, falei, tá, eu vou ficar mais um pouco. Vou ocupando. Eu fiquei 18 anos. E aí, mas daí depois que você entrou, começou... Cara, você fez grandes entrevistas, né? Que eu imagino que você, como fã de cinema, deve ter várias vezes parado e falado, cara, não acredito que eu tô aqui. Com quem? Me fala. Quem são essas que você lembra, assim? Olha, é difícil falar uma, assim, mas eu entrevistei, de fato, muita, muita, muita gente. Cara, eu entrevistei Julia Roberts, Cameron Diaz, Johnny Depp, entrevistei, sei lá, John Cusack, foram todos os diretores, entrevistei muita, muita, muita gente. Era um lançamento grande. X-Men, fiz todos os X-Men. Harry Potter, fiz todos os Harry Potter. Falando assim, Will Smith deve ser três vezes o Will Smith. Jennifer Lopez, quando veio pro Brasil, ninguém lembra disso, mas ela veio pro Brasil fazer um filme chamado Anaconda. Pô, clássico dos... Ela não era ninguém, ela era totalmente desconhecida na época. E era Jennifer Lopez, aqui. Essa foi a mais grandiosa? Qual foi a mais grandiosa que você estava fazendo? Ah, a Madonna. Madonna, Madonna. A Madonna. Por alguma... Eu não sei o que aconteceu. Até hoje, eu não sei o que aconteceu. Essa entrevista era pra ter acontecido na Rede Globo. Na última hora, alguém queria fazer essa entrevista, não sei o que foi, Não quis fazer, não sei. E aí, literalmente, da noite pro dia, aquela entrevista apareceu na mesa da Cris Lobo, nossa chefe, e a Cris Lobo falou, meu, a gente tinha que viajar, literalmente, no dia seguinte para Los Angeles. Fui pra festa da MTV, eu virei a noite, porque eu não conseguia dormir, fui pro aeroporto, e, mano, eu não sei como que eu fiz aquela entrevista. Eu juro, eu tava, acho que em outro estado, porque eu tava com medo, eu tava ansiosa, eu tava querendo fazer o melhor que eu podia. Lá é muito tenso também, porque você fica numa sala com um monte de gente, todo mundo nervoso, todo mundo falando um monte de coisa, um monte de abobrinha, não sei o que, porque ela, não sei o que, ela não quer que fale disso, ela não quer que fale daquilo, você fica meio influenciado. E a menina que foi logo antes de mim, era a menina da Argentina, uma repórter, foi, quando ela sai da sala, ela voltou chorando, mas não é que ela voltou chorando, ela voltou, tipo, meu, como se a Madonna tivesse, sei lá, dado uma surra nela, não sei explicar, a menina saiu de um estado, mion, e você pegou uma surra nela, ela falou, inconsolável, aí as pessoas iam falar com ela, ela não parava de chorar, falavam, mano, socorro, e aí, ok, Marina, persona, MTV, Brasil, aí eu, foi eu, agora tá, vou eu pro matador, eu não sei, falei, agora... Quando você entrou, ela tava como? Não, a menina... Porque assim, você fica na sala... Não, a Madonna. Madonna tava como quando você entrou? Aí eu entro na sala. Antes de entrar na sala, você tinha que fazer um caminhozinho assim. Eu vejo a Lourdes Maria correndo, aí vejo segurança correndo atrás da Lourdes, falando assim... Lala, vem aqui! Não, sua mãe vai me matar! E tal... Aí eu fiquei paradinha na porta, aí o cara olhou pra mim e falou assim... Vai, vai, vai! Você tem que ir! Não, vai! Tipo, o cara tinha que lindar com 10 peteca ao mesmo tempo e tal. E falou, não, você, tipo, vai! Entra você, porque você já tinha que estar lá dentro! Eu cheguei lá, a Madonna não tava na sala. Tava lá a equipe dela, os câmeras, a tal da assessora de imprensa, né? Essa pessoa poderosíssima. E aí eu descobri que a Madonna, na verdade, tinha saído pra mamentar o Rocco. O Rocco era bebê de colo ainda, tava, né? E aí a Alice falou, olha, então a Madonna vai dar de mamar agora, você pode esperar um pouquinho, uns 10 minutos? Eu falei, não vim do Brasil até... Falei, não, imagina, né? Claro, tal. Sentei. E aí foi ótimo, porque daí... Fui lá, hein? É, não sei, gente. Falta de respeito, né? Vim aqui do Brasil, vocês vão me demorar 10 minutos. Bom, isso que eu já tinha falado 3 horas lá fora, né? Aí quando a Madonna chegou... Mano, ela chegou numa paz. Juntos, Deus, porque acho que é isso. A mulher quando dá de mamar, tem uma coisa ali, uma relação com o bebê, não sei o quê. Ela veio, veio tranquila. Aí ela sentou na cadeira, rai, não sei o quê. E eu dei a mão pra ela, porque você sabe que tem algumas pessoas que não gostam que dê a mão. E eles, às vezes, avisam e às vezes não avisam. O Christopher Nolan, por exemplo, é um diretor que não dá a mão pra nenhum repórter. E eu já vi mais, já entrevistei o Christopher Nolan umas 3 vezes. E mais de uma vez eu vi repórter falar assim, Cara, como ele é mal educado, isso eu dei a mão pra ele, ele não me deu, que não sei o quê. Eu falei, você devia saber que ele não dá a mão pra ninguém, que ele é neurótico com higiene. Bom, hoje em dia... Não fez atenção de casa. Isso é pré, muito pré-coronavírus. Então a Madonna deu a mão, beleza, sentei. E aí comecei a conversar com ela. Ela foi ok comigo. Ela não é uma pessoa simpática, mas ela me respondeu todas as perguntas muito bem respondidas. Acho que ela é exata nas coisas, ela não desperdiça. Não é que nem eu que falo a beça, ela fala pouco. Mas ela é muito lacônica também, né? E sorri pouco. Ela não é uma pessoa simpática, sabe? Ela não é a Jennifer Lopez que quando liga a câmera vira a pessoa mais simpática do mundo. Porque a Jennifer Lopez não é simpática, tá? Ela é simpática quando liga a câmera só. Não liga. Tem muita gente aqui. É. Vira outra pessoa, aliás, pra mim. Eu falei, nossa. É a mesma pessoa que tava comigo agora há pouco. Whatever. Tá bom. Agora, Ma, olhando pra trás, assim, pra mulher que você é hoje, o que representou aquela época? O que MTV significa na sua vida? Olha, eu acho que eu não tinha a menor noção do que era MTV quando eu tava lá dentro. O que que significava aquilo, não só na minha vida, como na vida das pessoas. Porque, meu, a gente, sei lá, eu acho que tanto você quanto... A gente é desse tipo de BJ que a gente ia lá porque a gente amava aquilo. Muitas pessoas vêm falar comigo, olha, vocês tiveram uma super influência, importância na minha vida. Porque com MTV eu entendi que eu podia ser quem eu era, como eu era. Que eu não era um anormal, que eu não era um freak, que eu não era uma pessoa, tipo, um ET. Sabe assim? Que eu era uma pessoa e que eu podia ser como eu era. Visualize a pessoa mais cool que você conhece. E agora? Talvez seja a coisa mais importante, assim, que tenha ficado, né? Desses anos todos, desse legado, dessa experiência que a gente teve de ter programas que falavam de tudo mesmo. Muito gostoso. Eu quero te agradecer por separar o tempo para participar aqui do meu especialzinho. Eu amo. Eu estou achando tão legal que a gente está conseguindo falar, que a gente está, sabe, fazendo essas entrevistas. Eu estou fazendo as lives. Tem muita gente também procurando a gente para falar da MTV em outros canais, outros programas. Eu acho que a gente tem mais é que levar essa... Já que a gente não tem as nossas fitas na nossa fitoteca, enquanto a gente não sabe o que vai acontecer com aquilo, é o jeito que a gente tem de manter a nossa história viva. A nossa história é isso, a nossa identidade. Obrigado, Mônica. Mora o meu coração sempre. Tamo junto, viu? Beijo. Fica bem e fica segura. Beijo. Vocês também, tá? Cuidem-se. Tchau, tchau, tchau.